Santa Catarina implementa lei para reduzir impacto dos javalis. Vamos falar sobre isso, mas antes te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Pesquise aí Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho e convide os amigos também para acompanhar. Produtor Rural e o Meio Ambiente O governo do estado de Santa Catarina implementou uma regulamentação para o manejo sustentável do javali europeu, visando controlar sua população e proteger a biodiversidade local. O decreto 501, publicado recentemente, vem como complemento à Lei nº 18.817 de 2023, autorizando medidas para o controle populacional e manejo responsável desses animais em todas as suas formas, linhagens e raças em território catarinense. De acordo com o decreto, o controle populacional do javali europeu será permitido desde que esteja em conformidade com a legislação vigente, incluindo o respeito aos padrões éticos no tratamento dos animais. É essencial que os proprietários, arrendatários ou possuidores do imóvel concedam autorização prévia para a realização dessas práticas. Agentes públicos dos órgãos estaduais das áreas agropecuária e ambiental estarão disponíveis para auxiliar os interessados no acesso aos sistemas e documentos necessários para o controle populacional dos javalis. Esta cooperação incluirá também os municípios e entidades da sociedade civil. Sheila Meirelles, presidente do IMA, enfatizou a importância dessas medidas para conter a expansão dos javalis e proteger as áreas prioritárias de Santa Catarina. Os órgãos competentes terão um prazo de 60 dias, a partir da publicação do decreto, para expedir normas complementares e adotar as medidas administrativas necessárias para a efetivação deste regulamento. Os javalis representam uma ameaça significativa para os pequenos produtores, especialmente aqueles com propriedades de até 50 hectares. Um único ataque pode resultar na perda total da produção anual, especialmente nas áreas próximas às florestas de Araucárias. Além disso, sua presença nas florestas também representa risco ambiental, pois se alimentam de espécies nativas da flora catarinense, algumas das quais estão ameaçadas de extinção. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse, é o 38-9-9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Jesus sempre teve uma maneira de conectar a forma com a qual tratamos as pessoas com a forma com a qual o vemos. No livro de João, capítulo 13, verso 20, Jesus está lembrando aos seus amigos mais próximos que ouvir e aceitar a mensagem a respeito dele significa aceitar a Deus também. É como se ele dissesse que a maneira com a qual tratamos as pessoas está ligada à maneira com a qual vemos a Deus. Então, como isso se desdobra na sua própria vida? Pense na maneira com a qual você se conecta aos outros cristãos. Você é rápido em recebê-los em sua vida ou acha mais fácil mantê-los à distância, separando a igreja da vida real? Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural